mais rápido. Adalberto mira o título estadual, o zagueiro do confiança chegou, se apresentou e já está pensando em criar o seu legado, a sua história no confiança e pra isso ele quer ser campeão, ser hispano. Você vai ver tudo isso agora no nosso Giro de Notícias. Salve, salve, torcida de gasolina, meu nome é Mike Gabriel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Gão de Aracaju e hoje vamos de Giro de Notícias, Giro de Notícias pra falar sobre 2022, 2022 começou, cheio de novidades, cheio de ações, toda uma novidade nova, porque toda novidade tem que ser nova e hoje nós destacamos aqui Adalberto em busca do título ser hispano, o retorno de Neto Pereira ao confiança como coordenador de performance, que já entendeu que diabo é isso, além disso, tem a eleição da Federação Ser Hispano de Futebol, uma chapa está inscrita, a chapa da situação inscrita mais uma vez, e a definição das semifinais do Campeonato Ser Hispano Sub-17, a qual o confiança está classificado e vai participar. Ok? Mas antes disso, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e deixar seu like, isso é muito importante, deixe seu comentário, diz o que você está achando dessa planejamento de temporada, você gostou das declarações de Adalberto, do retorno de Neto, enfim, deixe sua opinião, é muito importante pra gente seguir o papo desse vídeo aqui e fazer o nome do confiança chegar cada vez mais longe, por isso que eu preciso do seu like, da sua inscrição e do seu comentário. E também não deixa de ir na loja Nação Proletária, tanto no Instagram quanto na loja física, que fica na Galeria Espaço Nobre, ali na rua Tenente Teóflotone. Na loja Nação Proletária, você encontra o manto novo do confiança, o manto novo, que tem vídeo meu no Instagram, tem vídeo meu no TikTok, tem vídeo aqui neste canal, gira e notícia que eu fiz ontem, com o Vitor Cardeal, a gente fala sobre o lançamento da nova camisa, e essa camisa você encontra lá na loja Nação Proletária. Então, se você puder, dá um pulinho lá, a loja Nação Proletária, que inclusive está fazendo dois anos, dois anos de muito sucesso, vida longa na Nação Proletária, um abração aí, João, e a toda turma da loja Nação Proletária. Então, vamos lá, vamos de notícias. Neto Pereira retorna ao confiança como coordenador de performance. Neto Pereira aí na tela. Neto Pereira foi anunciado na tarde de hoje como coordenador de performance do Confiança. Na matéria do site oficial do Confiança fala, o profissional Neto Pereira está de volta no Departamento de Fisioterapia e Fisiologia do Confiança. Ele retorna ao clube como coordenador de performance e vai atuar para potencializar o trabalho que já vem sendo feito na área. Neto é graduado em Educação Física, em especialização em Desempenho Humano e Esportivo, além de Mestre em Educação Física e Alto Rendimento Esportivo. Ele vem para a sua segunda passagem no Dragão, sendo que anteriormente trabalhou no clube entre o final de 2019 e início de 2021. Tivemos oportunidade de implementar rotinas, processos, e criar o caderno metodológico utilizado atualmente no clube. Esse processo alinhado com a visão do clube e a gestão do presidente Tiago e do diretor Hernando possibilitou o crescimento do clube e dos profissionais, destacou o Neto. Neto ainda cita que volta com experiências, após ter passado um período no CRP de Alagoas entre maio de 2021 e até agora. Ele traz novos conceitos e muito mais vontade de ajudar e trabalhar arduamente para contribuir. Finaliza. Diego Augusto vai para o Vasco da Gama. Quem está de saída do Departamento de Fisiologia é o profissional Diego Augusto, que vai para o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Diego é formado em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe, em 2019, e terminou em 2021 mestrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sentimento dele pela confiança de muita gratidão ao Dragão. Apesar de ser sergipano, eu estava fazendo mestrado no Rio e o clube me deu a oportunidade de trabalhar no meu estado de origem, explica Diego. Ou seja, mudança saindo do Departamento de Fisiologia, sai Neto coordenador, Neto volta como coordenador de performance, não vai trabalhar como fisiologista diretamente. Eu creio que o novo fisiologista é o da Comissão Técnica, lá de Luizinho, que eu não me recordo o nome. E Diego Augusto, que trabalhou na saída de Neto no ano passado, está indo trabalhar no Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Boa sorte, Diego. Seja bem-vindo de volta, Neto. E que você prospere aí nos seus projetos, junto com o Confiança. Próxima notícia. Adalberto almeja um ano diferente e mira título estadual. Notícia do GE.globo. Ó, Adalberto, aí na sua tela. Notícia do GE.globo. Adalberto... Opa. O Confiança iniciou os trabalhos para a pré-temporada dessa semana e aos poucos os profissionais vão buscando a forma física ideal. Com o zagueiro Adalberto, é diferente. Ele já havia chegado ao clube na temporada passada. Após pouco mais de quatro meses sem partidos oficiais e encarou uma maratona de jogos seguidos. Para 2022, ele vinha de 30 dias de férias e revelou que ainda não está com o condicionamento ideal. Porém, ressaltou a importância das primeiras atividades. Não estou 100%, não vou mentir. Passei uma semana sem treinar. Depois passei a academia e trabalhos à parte. E essa semana está sendo importante. A chegada do zagueiro no decorrer da Série B foi importante para que o Confiança tivesse uma maior solidez defensiva. Nos 24 jogos sem ele, o Dragão sofreu uma média de 1,5 gol por partida. Já com ele, essa média caiu para 0,8 gol por partida. Adalberto está com o enrosamento com o Nirlay, com quem mais formou a defesa azulina, mas disse ter ficado triste e não ter conseguido os objetivos almejados na temporada passada. Na minha chegada, tanto o Nirlay me ajudou quanto eu ajudei a ele. A gente fica feliz por isso, mas infelizmente não conquistamos os objetivos do clube e que esse ano seja diferente do ano passado. E temos uma pré-temporada pela frente para dar o nosso melhor, para conquistar o estadual. Sabemos que vai ser um campeonato muito difícil, muitas equipes estão se reforçando, e o Luizinho está montando um elenco muito bom. O Dragão segue treinando até estrear o campeonato do sexto ano, marcado para o dia 22 de janeiro, contra o Frei Paulistano no Titão. Essa é a notícia e informação aí do retorno de Adalberto e da sua importância na zaga azulina, de como ele foi fundamental, como ele baixou praticamente pela metade a quantidade de gols que a defesa tomou nos jogos que ele tem presente, e que para mim é o dono do time de 2022, é um cara muito importante, exerce um papel de liderança dentro do campo, enquanto pessoa, mas também técnica. Um zagueiro, inclusive, até melhora a saída de bola que esse título venha, meu menino Adalberto. Próxima notícia do dia, Campeonato Sergipano Sub-17, sorteio define os confrontos do Sergipano, da categoria Notícia no blog do sempre competente Adel Ribeiro, do qual eu sempre faço questão de elogiar e dizer que sou fã. O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol realizou na tarde desta quarta-feira, 5 de janeiro, o sorteio dos confrontos da semifinais do Campeonato Sergipano, de 2017 de 2021. O sorteio aconteceu na sede da entidade na capital sergipana. Na penúltima fase da competição, quatro equipes disputam duas vagas na grande final do estadual. As semifinais serão realizadas no dia 13 de janeiro, em jogo único, em caso de empate do tempo normal, a classificação será desistida nas cobranças de pênaltis. Com o sorteio, acompanhe os detalhes da semifinal. 13 de janeiro, quinta-feira, semana que vem, inclusive, confiança volta da Copinha Prático dessa partida, Aracaju versus Propriá, no estádio Adolfo Hollenberg, em Aracaju, às 15 horas, e também às 15 horas, Boca Júnior e Confiança, no estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis. Boa sorte aí, a molecada do Confiança, que vai disputar aí o Campeonato Sub-17. Ainda no Sub-17, o Campeonato Sub-17 entrou na reta final da competição, o estadual teve início no dia 27 de novembro. Ao todo, 31 equipes participaram da competição, dividida em outros grupos. O sexto ano foi dividido em cinco fases, primeira fase, oitava, as quartas, semifinais e final. Até o momento, foram realizadas 57 jogos, e 170 gols marcados. A grande final do estadual será, no dia 15 de janeiro, na Arena Batistão, em Aracaju. Então, se você quiser, não sei se vai poder ter acesso ao público. Se o Confiança estiver na final, e você não estiver, sem fazer nada, que você vai matar a saudade do Batistão, vai lá, prestigiar a molecada, do Sub-17, que aí está fazendo uma boa campanha no estadual. Pena que na Copinha o nível é mais alto, é mais complicado mesmo de fazer uma competição melhor. Por fim, última notícia do dia, a chapa liderada por Milton Dantas, é registrada na Federação Sergipana de Futebol. Notícia do Jornal do Dia. Aí, ó, Milton Dantas e seus parceiros aí, na chapa, na Federação. Vamos lá, notícia? Registrada a chapa liderada por Milton Dantas. O futebol sergipano no rumo certo é a chapa encabeçada pelo presidente Milton Dantas da Federação Sergipana de Futebol, registrada na tarde desta quarta-feira, dia 5, no protocolo da Federação Sergipana de Futebol. Milton Dantas concorre a mais uma eleição na entidade e conta com o apoio da maioria absoluta dos presidentes de clubes com direito a voto. Segundo o Estatuto da Entidade, os votos têm peso diferente para clubes profissionais e amadores. Para os profissionais tem peso 2 e para os amadores o peso é 1. Registro da chapa. No segundo dia, após o início das inscrições da chapa para as eleições da FSF, uma chapa foi registrada na Secretaria da Entidade. A presidente de clubes profissionais e amadores protocolaram o registro da chapa Futebol Sergipano no rumo certo, encabeçada pelo atual presidente da Federação Sergipana, Milton Dantas, e pelo vice-presidente Luiz Santana. A chapa ainda tem como conselheiros fiscais Adelmo Rodrigues dos Santos, Carlos Alberto Pereira Batalha, Di Matos, Hernando Rodrigues dos Santos, Gilson Doria Leite Filho, John David Torres Mota e os suplentes do Conselho Fiscal Jairo Santana da Silva, José Elson da Silva e Renilson Cruz Silva. A chapa eleita vai comandar a Federação Sergipana de Futebol no quadriênio 2024 a 2028. O pleito será realizado no dia 14 de janeiro de 2022. A comissão eleitoral é composta por representantes do Ministério Público da Ordem dos Advogados do Brasil e Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Os respectivos órgãos já indicaram os representantes que estarão comprando a comissão do MP, o promotor de justiça Adelio Jonas, OAB, o advogado Antônio Paz, de Araújo Filho e STJD, o advogado Ramon Rocha. As inscrições de chapa para a presidência da FSF seguem até entre os dias 4 e 8 de janeiro de 2022. Termina amanhã exclusivamente na forma presencial entre o meio-dia e 17 horas na sede da entidade. Os candidatos estarão concorrendo a vagas para presidente, vice, membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da FSF. O pleito será realizado no dia 14 de janeiro no Salão Azul do Hotel da Costa na Avenida Santo Dumont em Aracaju em 1817 que fica na Atalaia. Uma primeira chamada às 10 horas e às 10h30 a segunda e última convocação. Essa é a notícia aí da direção da Federação do Sexto Plano de Futebol. A Federação do Sexto Plano de Futebol que deve permanecer comandada por mais um quadriênio pelo ex-presidente do Confiança Milton Dantas Milton Dantas que foi presidente do Confiança para quem não lembra para quem é mais jovem naquela campanha histórica de 2008 qual o Confiança pela primeira vez quase sobe para a Série B do Campeonato Estadual fazendo um hexagonal bem complicado mas bem competitivo também. Minha opinião minha breve opinião sobre a Federação Sexto Plano acho que sobre a gestão de Milton ela avançou bastante Milton soube utilizar o crescimento do esportivo com confiança para crescer e ganhar espaço dentro da Federação da Confederação Brasileira de Futebol e com isso trouxe recursos ajuda para os clubes sejpanos para os clubes profissionais trouxe um CT agora eu creio que ele merece mais uma chance só precisa melhorar algumas questões acho que o quadro de arbitragem da Federação Sejpana é muito fraco a gente sofreu com isso e sofre e tem que ter uma comissão de arbitragem com pulso mais firme o chororô dos adversários tem feito em que os árbitros entrem com uma um peso maior em jogos do confiança mas é isso turma essa essa foi a nossa nosso giro de notícias do dia não esqueça de se inscrever no canal mais uma vez dar like deixar seu comentário sobre essas notícias sobre o Sub-17 sobre a chapa de Miltinho sobre as declarações de Adalberto e também sobre a volta de Neto Pereira e se você quiser nos ajudar considere fazendo a doação via PIC está passando aí na barra ajuda demais a gente melhorar os equipamentos e fazer um canal ainda melhor para você para que a gente possa trazer informação em primeira mão para você para todos os azulínios e levar o nome do Confiança cada vez mais longe muito obrigado a todos saudações proletárias e fui e se inscreva no canal